Primeiro, aquecer. Aquece, corre mais um pouco, porque o papo aqui, vocês já perceberam que é corrida. E correr com essas duas não é para qualquer um. E nós reunimos essas duas feras aqui. Miranel, que venceu a Volta ao Cristo três vezes, 89, 90 e 91. E a Tatiel de Carvalho, em 2023, venceu a Corrida Volta ao Cristo depois de 32 anos. Gente, uma coincidência. Em 89, quando a Miranel ganhava sua primeira Volta ao Cristo, Tatiel de Carvalho nascia aqui em Poços de Caldas. E as coincidências não param por aí. As duas começaram a correr praticamente com a mesma idade. Além disso, as atletas começaram a carreira profissionalmente com seu Chico Corredor, idealizador do Projeto do Amanhã. O tempo reuniu e uniu essas duas mulheres que parecem mãe e filha. Presta atenção nos cabelos. Nossa, eu acho isso lindo. Eu, assim, fico super alegre em olhar que ela entrou lá na nossa equipe. Ela tinha oito anos. Hoje, ela tinha sido esse ano a campeã. Eu vi ela chegando. Eu chorei. Se, nossa, ali não era ela quem estava chegando, era eu. Eu me senti como se fosse ela chegando. Eu arrepi só de ir para lá. É muito legal. Isso aí é muito gratificante. Mamãe fica com ciúmes, mas a mãe ama muito a Miranel. Tenho um respeito e um carinho muito grande por ela. Até porque eu cresci, né, a Miranel junto no projeto. Então, eu sou muito grata ao seu Chico por tudo que ele fez. A família do seu Chico por ter me abraçado como a família dele, né, porque ele se dedicava muito a mim durante os oito anos de trabalho que eu fiquei com ele. Na verdade, não foram oito, foram dez anos que eu fiquei com o seu Chico. E os títulos que eu trouxe para apostos, eu falo assim que eu não seria olímpica, eu não seria campeã da Volta ao Cristo, eu não teria os títulos que eu tenho se o seu Chico não tivesse apostado em mim e acreditado no meu trabalho. A campeã da Volta ao Cristo deste ano concluiu a prova em uma hora, 13 minutos e 49 segundos. Eu sempre tive um sonho. Eu falava para o seu Chico que um dia eu ia ganhar a Volta ao Cristo, né. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é olímpica e você fica tão feliz de ganhar uma Volta ao Cristo. Não, gente, não é a questão do tamanho da competição, mas é a emoção, é a sensação de escorrer em casa, é a sensação de subir no lugar mais alto do pódio. Nós sabemos que a Volta ao Cristo é uma referência nacional e até mesmo internacional. E eu poder voltar a trazer o título para a Poços de Caldas, isso para mim não tem preço, sabe. Isso para mim tem valor, que é muito maior que preço. Então eu sou imensamente grata e todos os dias eu agradeço a Deus por estar fazendo história. E eu quero continuar fazendo história. Assim como a Mira ganhou três vezes, que eu possa ter a oportunidade de ganhar muito mais, porque a minha carreira não se encerra aqui. Tatiel Carvalho se prepara para as Olimpíadas de 2024, mas enquanto isso faz planos para desenvolver projetos sociais aqui em Poços de Caldas. Projetos que Miranel já realiza na cidade há algum tempo. Hoje, uma busca apoio na outra. Me diz aí, as duas têm ou não muita coisa em comum? Depois desta corrida no tempo, vamos relaxar, alongar e preparar, porque para essas duas não existem obstáculos que não possam ser superados. Tio Chico, onde ele está, eu sei que ele está feliz demais em olhar a dupla aqui, que é cria dele, que a gente não parou e não vai parar. Ainda vai, ainda tem muito atleta olímpico saindo do projeto do amanhã, que é onde eu estou e não pretendo abandonar nunca. Persistência, foco, coragem, acreditar. Eu tive coragem, eu acreditei, eu saí da minha cidade em prol de um sonho e voltei para a minha cidade com os sonhos realizados, os sonhos na bagagem realizada. Então, hoje eu quero poder passar essa minha experiência mesmo, hoje eu sou palestrante motivacional, então poder passar essa experiência de transformação, que nós podemos sim, se nós acreditarmos, nós sonharmos, e nós batalharmos, nós chegamos onde nós queremos. A CIDADE NO BRASIL